Cinco dicas práticas, cinco dicas práticas para a reta final de vocês. Partindo aí da pergunta que foi feita e respondida pelo professor Moreira. É impossível estudar tudo, né? Então, como estudar pontos importantes, o máximo possível, sem negligenciar outros pontos? Existe uma máxima que é chamada Ótimo de Pareto. E isso, aplicado aos concursos, diz que cerca de 80% das questões se concentram em 20% do edital. Ou seja, as questões se repetem e os temas se repetem. Então, embora tenha cada vez mais matéria, cada vez mais questões, e vocês devem estar atentos a todas as novidades e procurar evitar deixar pontos cegos realmente no edital de vocês, a maioria das questões se concentram em determinados tópicos. E outra coisa, na prova da magistratura federal, vocês já sabem isso, né? Vocês são postulantes da magistratura federal, vocês sabem. A prova é dividida em blocos e vocês devem ir bem em todos os blocos. Então, o momento de reta final, dica número 1, é o momento de equilibrar o conhecimento de vocês. Então, se vocês estão aí com um conhecimento mais elevado no bloco 1 e um conhecimento menos elevado no bloco 3, vocês têm que nivelar o bloco 3, porque não adianta ir muito bem no bloco 1 e rodar no bloco 3 ou no bloco 2. Então, a primeira dica é o diagnóstico. Vocês têm que fazer, nesse momento, quem ainda não fez, faz amanhã um diagnóstico das matérias em que está mais fraco. Vocês têm que elevar o nível dessas matérias que vocês estão mais fracos. O senhor Moreira falou isso, de certa forma, também, né? O que é mais difícil, o que cai mais, o que vocês estão mais fracos, o que é mais complexo, agreguem, então, a questão do equilíbrio dos grupos. E no nosso e-book do Justo Federal, a gente tem ali dicas práticas de como fazer este diagnóstico, de como organizar o cronograma. E esse material que a gente produziu é um material gratuito para vocês, então, está disponível no Telegram do Justo Federal. Quem ainda não está no Telegram do Justo Federal, não tem o e-book, é só entrar ali no Telegram e pegar o e-book do Justo Federal. Então, primeira dica, fazer um diagnóstico para que vocês tenham equilíbrio no desempenho. Equilíbrio no desempenho. Feito o diagnóstico, vocês vão identificar as matérias que vocês estão mais fracos e vocês estão em um estudo de reta final, ou seja, com pouco tempo e com uma necessidade de elevar o desempenho. Então, a segunda dica prática que eu dou para vocês é adotar a técnica do estudo reverso. Ou seja, vocês vão identificar o que de cada ponto é mais importante. Não adianta pegar agora, ah, tá, eu sou mais fraco em administrativo, comprar um manual de administrativo e ler de ponta a ponta. Não. Vocês têm que identificar o que é mais cobrado dentre os tópicos do edital, de administrativo, por exemplo, e dentro desses tópicos, o que é importante, quais os artigos são importantes naquele artigo, qual é a expressão que sempre cai. E isso vocês conseguem identificar facilmente olhando para as provas anteriores. E provas anteriores, claro, é um dos formatos, né? Vocês têm hoje em dia aí sites que selecionam questões, têm os livros das questões. Eu, na época, usava 10 mil questões para concurso. E para mim funcionou demais, assim, porque as questões divididas por matéria, por tópico, e aí eu conseguia acompanhar o meu desempenho. Eu realizava as questões, anotava, né? Não riscava no livro, anotava num papel. Depois, lá de dois, três meses, eu fazia de novo as mesmas questões. E, às vezes, pessoal, eu errava as mesmas questões. Incrível isso. Incrível. Eu errava, aprendia, revisava e depois errava de novo. Até que, errando duas, três vezes, eu não errei mais. Mas, então, identificar o que é cobrado. Elevar o nível, equilibrar o nível. Focar no que é mais cobrado para aproveitar melhor o tempo de vocês. Focar na jurisprudência, especialmente do STF e do STJ. E, esses dias, eu falei sobre isso, respondendo ali a caixinha das perguntas do Justiça Federal. Claro que o ideal é acompanhar a jurisprudência há muito tempo, né? Ter o seu material, estar cuidando de tudo. Mas, se você não tem isso, tente, pelo menos, acompanhar a jurisprudência do ano e a do ano anterior. Porque as bancas cobram, querem ver candidatos atualizados. Então, vocês devem estar atualizados. Então, a terceira dica prática é estarem atualizados na jurisprudência. Prova da maestratura não é questão de lei, não é letra de lei, ao menos não só. Existem matérias que caem muita jurisprudência. Então, vocês devem estar atentos à jurisprudência. Quarta dica prática. Intensificar as questões objetivas. Vocês têm que chegar lá na prova objetiva, que depois o professor Charles vai dizer a data. Vocês têm que chegar lá com o cérebro treinado para aquilo. Não adianta, agora, ler só, só. Não adianta só ler, 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 resumir, 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 e não treinar o cérebro resolvendo questões. Vocês têm que chegar na data da prova com um raciocínio rápido. É aquela analogia com o desportista que está treinando para alguma modalidade. Vou pegar aqui o futebol, por exemplo. Ele tem que treinar a pontaria. Chute a gol, chute a gol, chute a gol, cobrar pênalti. Porque, no momento em que ele for demandado sobre a estabilidade, ele vai estar com um movimento automatizado. De certa forma, o cérebro automatiza a execução de questões. Então, tornar o raciocínio mais rápido, ter clareza do que cai e verificar o desempenho de vocês. Fazendo questões, vocês têm um desempenho verificável. Vocês conseguem ver se o estudo está funcionando ou não. E a quinta dica prática é montar um cronograma de guerra. É reta final, é cronograma de guerra. Então, vocês têm o diagnóstico, têm os temas que mais caem, sabem quais são as fraquezas de vocês e, a partir disso, vocês montam o cronograma de guerra. E aí